Há 2.500 anos, Heródotus descreveu um navio muito estranho. Agora, arqueólogos o encontraram. Bora ver essa história? Vem comigo! Um dos mais estranhos navios do mundo antigo, uma misteriosa balsa que deixou o famoso ou historiador Heródotus, que o descreveu há cerca de 2.500 anos. Bom, essa balsa foi finalmente descoberta. Heródotus dedicou 23 linhas do seu livro História a esse tipo de barco, conhecido como Bares, após assistir a construção de uma dessas durante as suas viagens ao Egito em 450 a.C. Em seus escritos, Heródotus descreveu como a longa balsa tinha um neime que passava por um buraco na quilha, um mastro feito de madeira de acássia e velas feitas de papiro. Entretanto, arqueólogos modernos nunca puseram o olho a tal barco, até que a ancestral cidade-porto de Tônis, Heracleon, agora debaixo d'água, foi descoberta na costa do Egito, no ano de 2000. Esse porto revelou mais de 70 navios sossobrados, datado do oitavo ao segundo século a.C. Um desses barcos, que os arqueólogos recentemente descobriram, encaixa-se com a descrição do enigmático Bares. Para nós, ele não existia, até que nós o descobrimos. E então, Heródotus estava certo, disse Damien Robinson, o diretor do Centro de Arqueologia Marítima da Universidade de Oxford, conforme o jornal The Guardian. O que Heródotus descreveu, era o que estávamos procurando, disse ele. Bom, essa era a história que eu tinha que trazer para vocês. Se vocês chegaram até aqui, deixem um like, compartilhem, levem para suas redes sociais, inscrevam-se no canal, caso não sejam inscritos ainda. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.